As canelas de avestruz com reumatio. 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 As canelas de avestruz. As canelas de avestruz com reumatio. As canelas de avestruz. As canelas de avestruz com reumatio. 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 As canelas de avestruz. As canelas de avestruz com reumatio. As canelas de avestruz com reumatio. As canelas de avestruz com reumatio. Não tem como parar essa máquina, não é? Acho que vou dar uma olhada aqui e ver se eu acho um detonado aqui, bom, vou tentar aqui de novo mais uma avena, não, não quero não, carniciça, 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 carnici Caralho, velho! Ah, não, só consegui passar dessa fase. Miren, vô... Miren, vô... Miren... Ah, vapa desgraça! Meu coração, acho que já vai até parar... Ah, acho que eu vou ambuloso... Por que eu não gosto de droga? Não consegui respirar. Eu vou escovou... Não consegui respirar. Existe um jogo mais difícil, mais bugado que isso, mano? Se tiver... Não consegui respirar. Não consegui respirar. Hum... Hum... Nossa, velho... É... Pior que tem 5... É... 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 Macaco O jogo era pra ser diverso Mas ele tá meio sacanagem Ah não, se eu não for agora Joguei o fone no chão, acho que até parou Ah não, tá funcionando Despentiu o cabelo Desfiz minha chapinha Zoeiro Tchau Tchau Tchau